São Paulo no SP, direta a liberdade No campo de proceder, mano louca, sei Da banda da Luz, guerreiro com dúvidas Sentimento de igualdade reluz Rá, checos pera também, tá ligado Clicando pelo som e queimando o final pra zeta Deixa rolar, a gente aqui que tá Vão sair do eixo fora, cê que vai ficar Puta que o pariu, o sentimento é do gueto Filma aí caralho, fuma até os pretos Rá, deixa rolar, o bicho vai pegar No juice, no rap, no jazz pra somar Chama o rock, o bicho, chama de me rei Não sente nada, a verdade vai no treme Tem que ser assim, irmão, até o final Tirando alguma onda, eu sei que é fundamental Pega aqui de somar, o som que é pra somar Guerreiro fora do eixo, cê que vai ficar Vão mudar essa cultura verdadeira Ficando pelo som, cultura brasileira Tem que ser assim, liberdade toda Sente a liberdade dos guerreiros, dá pra boa Vem lá de Porto pra mostrar que tem preto Sente a igualdade dos guerreiros, voa ao vento É nóis, tamo aqui no fora do eixo Tamo aqui, fora do eixo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau